Bom pessoal, pra começar nossa receitinha com o fogo ainda desligado, vou começar colocando um pacotinho de gelatina incolor sem sabor, de 12 gramas e 5 colheres de sopa de água fria. Mistura tudo muito bem até dissolver com o fogo desligado, tá pessoal? Ó, já dissolvi por completo, agora é só deixar hidratando aqui por cerca de um minutinho, aí depois eu volto pra ligar o fogo pra gente dissolver ela. Já hidratou bem, agora é só ligar o fogo e deixa dissolver. Já dissolveu, agora aqui no liquidificador eu vou colocar 500ml de leite integral. Um pacotinho de suco, o meu eu tô utilizando de maracujá. E coloca também a gelatina incolor já dissolvida. Tampa e bate por 2 minutinhos. Prontinho, já bateu bem. Agora é só transferir pra uma travessa. E é só levar lá na geladeira por cerca de 1 hora, ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Olha só isso, pessoal. Que sobremesa maravilhosa. Vou passar aqui pra um pratinho aqui ao lado, pra vocês terem vendo bem de pertinho. Olha só isso, pessoal. Olha a cremosidade que fica. Hum, fica uma maravilha, pessoal. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? Olha só isso. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o resultado final. Tchau.